O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman, ressaltou a importância do envolvimento dos governos municipais nos planos de combate à violência e criminalidade no país. A afirmação foi feita pelo ministro em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, logo após participar de uma reunião em que o presidente Michel Temer recebeu os prefeitos das capitais para tratar sobre segurança pública. Nós terminamos uma reunião de três horas com a presença da quase totalidade dos prefeitos das capitais do Brasil e do senhor presidente da República, do ministro Torcato Jardim, do ministro Marum e a nossa presença. Nessa reunião foi anunciado, como os senhores sabem, um crédito de 10 bilhões de reais para financiamento da segurança pública nas capitais brasileiras. Resta lembrar que esse encontro, ele é um encontro inédito. Nunca anteriormente um presidente da República, pelo menos que eu tenha memória, se reuniu com o prefeito das capitais do Brasil para discutir a questão da segurança pública. Importa também dizer aqui que eu tenho feito uma crítica à arquitetura constitucional, ou seja, a carta de 88, a quarta constitucional de 88, por não incluir os municípios, as cidades brasileiras dentro da segurança pública. Elas ficam do lado de fora. E o Brasil hoje tem um percentual da sua população vivendo nas cidades grandes, capitais, metropolitanas, médias e pequenas, de mais de 80% dos brasileiros e brasileiras. Então não faz sentido, e isso ficou comprovado nessa reunião agora com os prefeitos das capitais, a importância que as cidades participem e que haja uma coordenação entre os entes federais, ou seja, entre União, Estados e municípios. Então nós estamos suprindo essa falha e nós vamos nos aprofundar nesse relacionamento. Eu diria que foi uma reunião muito rica, se vocês me permitem, com muitas experiências que nós ouvimos e começamos a construir uma agenda comum. Essa reunião terá uma sequência no próximo dia 21, ou seja, daqui a 15 dias, representantes dos prefeitos das capitais e os prefeitos que quiserem vão se reunir conosco e com nossa equipe, para exatamente fazer a definição de uma agenda comum entre a União, o Estado e o município. Quero lembrar também que no próximo dia 15 nós já estaremos reunindo aqui todos os secretários de segurança do Brasil. Lembrar que ainda no dia de ontem eu estive com todos os comandantes de polícias militares de corpos de bombeiros do Brasil. Então, nós estamos fazendo um amplo movimento, não só de mobilização dentro do Executivo Federal, mas também nas outras esferas federativas e, obviamente, com a própria sociedade civil. Nesse sentido, na próxima sexta-feira eu tenho audiência marcada com o secretário-geral da CNBB, iniciando, então, os nossos contatos com a sociedade civil organizada. Quero dizer também que o senhor presidente da República destinou 100 milhões de reais do nosso orçamento para ações voltadas contra a violência, ações, primeiro de prevenção, de prevenção ao crime, que é importante, é um eixo que nós temos cada vez explorar mais e melhor a prevenção e não apenas a repressão à criminalidade. E parte desse recurso, a maior parte desse recurso será aplicada em programas de combate à violência contra a mulher e o feminicídio, que é um problema que nós temos que combater. É uma cultura de violência que muitas vezes acontece no lar. Nós temos mulheres que, seja por conta dos seus filhos, seja por conta de uma cultura, seja por conta da dependência em termos de renda, vivem uma situação absolutamente inaceitável, inadmissível, nas mãos de covardes, de violentos, de criminosos, e nós temos que combater isso. Essa é uma preocupação do presidente Temer e de todos nós. Então, em linhas muito gerais, essas três horas de trabalho, eu aqui sumarei para os senhores e senhoras e me coloco à disposição para umas perguntinhas àqueles que queiram fazer. Por favor. Não estou ouvindo. Alô, alô. Agora sim. Ministro, eu queria tirar uma dúvida. Esses 10 bi do BNDES é um dinheiro diferente do anunciado para os governadores ou está dentro daqueles 33, 42, mas que 33 eram do BNDES? Não, não. O que eu digo é o seguinte. O budget, ou seja, o orçamento total, 42. Dos 42, 10 vão para as cidades, está certo? E os outros 32 vão para os estados. Em linhas gerais, é assim. Só as capitais ou todos os municípios? A gente vai ver, mas eu acho que inicia com as capitais e regiões metropolitanas. E aí as condições, então, de juros são as mesmas similares da... São basicamente aquelas. Lembrando, a partir da sua pergunta, que sexta-feira eu estarei no Conselho de Administração do BNDES no Rio de Janeiro. Sexta-feira eu vou ao Rio de Janeiro, vou me reunir com o comandante militar do Leste, porque nós temos lá em andamento toda uma ação de GLO e também de intervenção na área de segurança e deverei participar da reunião do Conselho de Administração do BNDES, onde eu, evidentemente, poderei precisar melhor e dar mais detalhes dessa reunião. Pois não. Esse recurso são do... Captados pelo BNDES, o recurso não é propriamente do BNDES, mas ele vai disponibilizar esses 42, lembrando sempre, 32 para estados, 10 para cidades. Não, o BNDES aqui é a expressão. É, é isso. Enfim, o BNDES capta recursos. Ele tem recursos de FGTS, tem recursos de várias fontes. É nesse sentido que eu quis dizer que não é do BNDES. Somente isso, porque ele é que capta, ele não gera recursos, por assim dizer. Mas, de fato, são 42. E os recursos são provenientes, melhor dizendo, são provenientes do BNDES. Sim, com certeza. Só um minutinho aqui, o Rodrigo já te respondo. Olha, eu acho que eles seriam os melhores testemunhos, mas eu confesso aos senhores e senhoras que a reação foi realmente muito positiva, mas muito positiva. Primeiro, pelo fato de chamá-los, que nunca aconteceu antes. Segundo lugar, por propor um conjunto de reuniões. Nós vamos reunir com eles, se possível, até mensalmente, se der, se tiver condições, mensalmente. Terceiro, pelo fato de que daqui a 15 dias nós vamos reunir com os representantes deles e com os prefeitos, que vários disseram que querem estar aqui dentro de 15 dias, para, de fato, estabelecer as prioridades, ver as condições de financiamento. O BNDES deve estar presente nessa reunião. E também, como é que nós vamos fazer a alocação daqueles 100 milhões voltados para combate à violência contra a mulher. 100, 100, 100 milhões. E prevenção também. Além de outros programas. Então, do meu ponto de vista, eu vi, digamos assim, avaliações extremamente positivas com relação a essa atuação do presidente Temer do governo federal. A senhora, ela, olha, pelo cronograma do BNDES, que eu vou revisar, já que vou estar com o Conselho de Administração proximamente, aí, entre maio e junho, esses recursos começariam a ser liberados para algumas das cidades. Evidentemente, vai depender da velocidade dos prefeitos, vai depender também da qualidade dos seus projetos. É preciso analisar essas duas coisas. Pois não. Foram sugeridos alguns critérios. Critério, por exemplo, de número de homicídios, está certo? Indicadores de violência, população, fazer, de certa forma, uma composição. Isso ainda não se encontra 100% definido. Mas eu espero que, a partir dessa reunião, na sexta-feira com o BNDES, eu possa trazer mais informações para os senhores e senhoras. Ministro, aqui. Por favor. Eu posso ir? Ministro, boa tarde. Aí, Rodolfo, do Correio Brasiliense. Por não. Ministro, eu tenho um questionamento. Conversei com especialistas na área de segurança pública, e eles ressaltaram bastante que a questão do uso das guardas municipais, já havia sido, em 2014, a ex-presidente Dilma Rousseff, ela sancionou a Lei 13.022, de 2014, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O problema é que eles explicaram que ainda faltaria uma regulamentação desse estatuto, inclusive para prever questões como, enfim, que ente federativo seria o responsável pela fiscalização das ações da Guarda Municipal. Eu queria saber se realmente ainda está pendente essa regulamentação para funcionar essa integração e coordenação das guardas municipais na atuação de crimes de baixo impacto, como o senhor já destacou. E eu queria saber se não seria o caso também de incluir essa regulamentação, aproveitar que o SUSP está em discussão ainda no Congresso, se não seria o caso de incluir essa regulamentação pelo SUSP. E uma segunda pergunta, por gentileza, o prefeito Assemi Neto, ele bem destacou que, além dos recursos do BNDES, os prefeitos levaram o pleito de que a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, eles também possam disponibilizar linhas de crédito para a segurança pública. Eu queria saber se o presidente Michel Temer, ele pretende levar isso aos presidentes das duas instituições. Começando pelo fim, eu vou marcar reunião com a Caixa Econômica Federal, com o Banco do Brasil e também com o sistema financeiro, todo o sistema financeiro. Eu gostaria de lembrar aos senhores e senhoras que nós vamos convocar, convocar não é muito elegante, nós vamos convidar todo o PIB brasileiro, todo o empresariado brasileiro a colaborar com esse programa. Isso nós vamos fazer aqui, o presidente vai fazer uma reunião com todo o PIB. Agora, respondendo as suas questões, eu, nos próximos dias, se der ainda essa semana, se não na próxima semana, eu vou me estar reunindo com o Caixa, com o Banco do Brasil, Banco do Nordeste também, que tem recursos, para trazê-los para nos ajudar a financiar programas e projetos na área efetivamente da segurança pública. Isso aí não tem a menor sombra de dúvida, vou procurar a Petrobras, procurar a Vale, enfim, todos, sem exceção, serão procurados. No que diz respeito à Guarda Municipal, lhe confesso que eu não detenho essa informação, digamos, no detalhe, se houve ou não houve essa regulamentação. Eu vou procurar lhe esclarecer e lhe darei com muito prazer essa resposta. Mas quero dizer o seguinte, nós temos uma preocupação também com a formação dessas Guardas Municipais, o Estado dessas Guardas Municipais, os papéis que elas estão representando e que elas estão fazendo. E isso será objeto da nossa agenda daqui a 15 dias. Então, com relação a essa pergunta, você me desculpa, eu não disponho, eu gostaria de responder com certeza e posso logo mais responder a essa sua questão, mas no momento eu não tenho condições. Por favor. Tudo bem, ministro. Guilherme do G1. Ministro, o alto comissário da ONU para Direitos Humanos, ele expressou a preocupação com a intervenção no Rio e ele afirmou que ele deplora pedidos de altos funcionários do Exército por medidas que equivalem a uma anistia preventiva para qualquer grupo que possa cometer violações de direitos humanos. Eu gostaria de ver como que o senhor, como ministro da Segurança Pública, responde a essa afirmação. Primeiro, nós já fizemos 11 GLOs. Me digam que desrespeito aos direitos humanos foram feitos pelas Forças Armadas, até aqui. É uma pergunta, agora sou eu que estou entrevistando vocês. Me digam, nessas 11, qual foi a denúncia que nós tivemos de respeito aos direitos humanos das Forças Armadas. E, olha, nessas GLOs, somando elas, são mais de 90 mil homens e mulheres que participaram. Então, eu acredito que a performance das Forças Armadas em termos das GLOs de garantia tem sido exemplar. Em segundo lugar, eu não entendo aonde é que existe uma intenção, uma regulação, uma ação, um ato que seja, no sentido de anistiar previamente qualquer possível delito. isso não existe. Eu realmente gostaria que esse senhor identificasse aonde é que ele viu isso. Porque eu não consigo, nem consigo, e nem aceitaria, e nem aceitaria qualquer tipo de anistia preventiva, ou seja, algo que significasse um delito e que não passasse pela justiça do nosso país. Isso seria inaceitável. Ok? Ministro. Só um minutinho. Sim. O orçamento é nosso. O orçamento é do meu ministério, vou fazer um remanejamento, para destinar especificamente para isso. Desculpe. Olha, deixa eu fazer esse remanejamento, que não deve durar muito, com a minha própria equipe, e eu me comprometo no início da semana a dar uma informação para vocês com maior precisão. Espera aí, gente. Veja, o que eu estou dizendo é que o presidente determinou que nós fizéssemos um remanejamento dentro do nosso orçamento para destinar 100 milhões para aqueles dois programas que eu falei para vocês. O detalhamento, evidentemente, que eu tenho todo o interesse em fornecer o mais brevemente possível aos senhores e senhoras. Mas seria isso. Isso não quer dizer que não esteja em negociações, repito, mas isso uma vez mais, com a equipe econômica, mais recursos e recursos novos. Eles virão, não tenho dúvida disso. Nós estamos finalizando esse trabalho para o Ministério da Segurança. Pois não. Ministro, é Mauro Taliaferri, da Rede TV. Tantos os prefeitos como alguns governadores, apesar de elogiarem a iniciativa do financiamento do BNDES, todos eles falam na questão do custeio. Segurança pública custa dinheiro, custa caro, e os estados e municípios não podem mais se endividar. Como é que o governo pode responder a isso, pode ajudar nesse sentido? É uma questão complexa. Isso não é uma questão fácil. Porque custeio implica em você ter restrições, e os senhores sabem disso, na lei de responsabilidade fiscal. Todos eles colocaram isso. Isso é verdade. Alguns chegam, inclusive, a dizer, olha, investimento é muito bom, mas depois tem o custeio. São problemas que nós vamos ter que deslindar. Como nós vamos ter que também resolver o problema de que nós temos dinheiro, mas nós não conseguimos construir presídios e penitenciárias com a velocidade necessária. Nós vamos enfrentar isso. Nós temos que enfrentar a questão do superencarceramento. Quer dizer, hoje, você tem um encarceramento tal que ele não é sustentável. Lembre-se aquilo que eu disse aos senhores e senhoras. Nos últimos 16 anos, cresceu 171% o número de vagas. Mais que dobrou o número de vagas. Mesmo assim, o déficit subiu para 269. Então, a gente tem que rever aquilo que o ministro Alexandre Moraes, com quem eu, inclusive, ontem me encontrei e discuti as questões referentes ao pacote legislativo que ele está coordenando, mas a gente tem que entender que o Brasil prende muito e prende mal. Nós estamos prendendo muita gente com pequenos delitos e não estamos prendendo os grandes delitos, os grandes bandidos, os grandes criminosos que a gente precisa, cada vez mais, ser mais efetivo. Então, essa é uma outra questão que nós temos que ver. E nós temos também que discutir a questão referente ao usuário da droga, que não tem um limite estabelecido na legislação. Para vocês terem uma ideia, se você tivesse um limite estabelecido na legislação do que é usuário, porque a lei não diz claramente isso, então, fica ao arbítrio de qualquer corte, de qualquer justiça, de qualquer juiz, estabelecer ou não, ou dizer se é ou não é. Nós temos que estabelecer um limite e deixar isso claro, para poder separar o usuário, que deve ser objeto de uma assistência social necessária, de saúde, seja de apoio à família, como seja, e desde que não tenha antecedente criminal, desde que não tenha arma, desde que não esteja em bando, desde que não sejam reincidentes, e aquele que é o, de fato, o grande traficante, que sequestra, que mata, que infelicita, esse sim, nós temos que ter a mão dura, a mão de ferro do Estado sobre ele, mas nós não podemos continuar simplesmente levando exércitos para o crime organizado, porque o que hoje existe, com esse processo de encarceramento que está acontecendo aí, fica claro que estamos levando exércitos de jovens para o crime organizado, para o grande crime organizado, e isso tem um custo altíssimo para a sociedade. Então, nós precisamos ter clareza em estabelecer o limite entre quem é usuário e que não cometeu crime, não tem armas, enfim, não cometeu agressões, etc., não tem antecedentes, e aqueles que sim cometeram, e aí nós temos que ser duros, e até muito mais duros, com relação a esses que fazem isso. Então, são questões que são complexas, que, em parte, vão estar sendo solucionadas pela legislação que está sendo elaborada, mas, olha, nós temos que, de fato, enfrentar essas questões que não são fáceis, são complexas, mas que paciência. Não é sustentável levar adiante essa situação, repito uma vez mais, levar exército de jovens para Comando Vermelho, para PCC, para Amigo do Amigo, isso não faz sentido. Isso está errado, a gente tem que procurar mudar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL